Está em apresentação da banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Álvares Cabral. Entra-se nos bairros Petrópolis, Kennedy e Zona Rural. A escola tem grande engajamento e preocupação na formação de nossos jovens, pois a juventude é compreendida como um tempo de construção de identidades e de definição de projetos futuros. A escola Pedro Álvares Cabral acolhe esta juventude dando-lhe suporte e orientação através de projetos como o ProERD em parceria com a Brigada Militar, Educação Fiscal, com vidas, reforçando a cidadania, Olimpíadas de Português e Matemática, Projeto Antidrogas, Programa Federal Mais Educação e os GERGS, integrando alunos às diversas modalidades esportivas, ampliando seu conhecimento e interagindo com as demais escolas.